A polícia deu baixa no tráfico de drogas ontem no bairro Conferência Cristo Rei aqui em Montes Claros, hein? Vai vendo, ó. Segundo a polícia militar, um homem de 32 anos, que possuía um mandado de prisão em desfavor dele por tráfico de drogas, foi abordado. Com ele foram apreendidas 171 porções de maconha e 5 tabletes pequenos da mesma droga, além de 30 pedras médias e uma porção de crack e 54 reais em dinheiro. A polícia chegou até esse suspeito aí, ó, após monitoramento do serviço de inteligência do 10º Batalhão. Ei, rapaz, pensando que a polícia dá mole? Não dá pulo errado não, viu? Não dá pulo errado não.